O nome dele é Pedro, tem a mercadoria, ele guarda no sombeiro E as balas tão rolando tipo quando frita bacon Ele tá falando trip, ele sabe quando eu chego Tudo é sério, bitch, quero saber do dinheiro Quero sua pulse, bitch, eu não quero dengue M16 faz dançar tipo prego M16 faz dançar tipo balda M16 faz dançar tipo prego